Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Se da sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vai Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr E o que importa agora As palavras que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã Será quem for Seria um perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Mas é bom deixar a água correr É que importa agora As palavras que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã Será quem for Seria um perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar Eu não vou me impedir Siga a sua estrela